Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo jóia por aí? Como que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ok? E aí, o Dedézinho vai fazer esse vídeo comigo pra gente conversar um pouquinho sobre, pode ser? Então, ó, quem puder, já deixa o likezinho, já aperta aí no joinha que vai ajudar muito, fico mega contente, super feliz. O Dedé também, né Dedé? Não é isso mesmo? E comentem aí pra gente discutir o caos da Filó, tá? Quero saber a opinião de vocês e vou deixar minha opinião também nesse vídeo, beleza? Então, bora! Ó, então já vou começar falando que sofri junto com todo mundo, estava ali, mandei mensagem pra gente, claro que ele nem vai ver, mas mandei. Estava super aflita quando vi a primeira decisão, falei, meu Deus, e agora, né? Então, no primeiro caso, socorro, né? É uma capivara que está no habitat dela, criou um contato lindo com o ser humano, né? E se apegaram, né? Tem a confiança em ambos, né? Ele confia nela, ela confia nele. E é uma relação total de carinho, amor. E foi criado isso, não foi do dia pra noite, né? Então, confiança não é no estrado de dedo. Confiança você tem que, né? Cada dia, e conseguindo um pouquinho, vamos dizer assim. E ele conseguiu, né? Agora, preciso falar uma coisa pra vocês, tá? Todo animal silvestre, todo animal que é da nossa fauna, né? Que nasce na natureza, a gente não pode pegar, né? A lei é clara, a lei fala que o animal está na natureza, ele deve permanecer na natureza, né? Então, eu recebo N mensagens falando. Ai, achei um propagaio. Ai, achei uma maritaca. Ai, caiu o filhote no ninho. Tudo isso, todo o contexto, puxando para o lado aves, eu preciso vir alertar vocês. Não se deve tirar animal nenhum da natureza, tá? Em mil e um casos, você pode ganhar guarda? Você pode, né? Mas, enquanto isso, a maioria vai acontecer exatamente o que aconteceu com a Genor, né? Vai ganhar a multa, vai ganhar, né? Vai levar a multa, vai prender a ave, né? E aí tem toda essa burocracia por trás, né? Pode chegar caso de prisão sua também, tá? Então, assim, gente, sempre, 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 compre animal legalizado. Você comprando seu animal legalizado, não tem como você perder se você estiver tratando ele certinho, né? Eu tenho total relação ótima com o Dedé, né? Então, eu tenho total confiança com ele. O aninho passando ali. Tenho total confiança com ele e construímos isso junto, né? O Dedé tem 10 aninhos, certo? Então, a gente tem toda uma confiança entre mim e ele. Então, ó, normalmente, multa de ave silvestre é uma média aí de 5 a 10 mil, né? E aí vai variar de acordo, sabe? Tá extinta, se não tá, né? Se tá em risco, se não tá. Enfim. Então, a galera chega pra mim e fala assim, Ah, quanto tá um papagaio? Tá uma média aí, tá? Só pra vocês terem uma base. Tá uma média aí de 5 em 500. Depende do criatório, depende da região. Ok, né? Não, não é caro, né? Porque aí você para pra pensar. Você vai ter a sua ave, você vai ter a ave no seu nome, que ela vai vir com a nota fiscal no seu nome. Qualquer denúncia, qualquer coisa, você tá com a origem dela ali, né? O certificado de origem, a nota fiscal, tudo, né? Tá ali, tá com você. Então, você comprova que aquele animal é seu. Que ele nasceu em um cativeiro, né? Que ele nasceu em um ambiente próprio, legalizado. Porque tem todas as licenças do órgão ambiental que necessitam, desculpa. Então, assim, o barato acaba sendo caro, né? Porque você pega, vai comprar uma ave, aí, no meio da rua, vamos dizer assim, vai ser tipo, sei lá, um papagaio, sei lá, 500, né? E aí, pega a multa, né? 5 a 10 mil. E aí, você fica sem a ave, né? Então, além da multa, você ainda fica sem seu filho. E, cara, desesperador. Tanto pra você, que construiu um laço incrível com a ave, quanto pra ave, né? Que a ave sofre. Eles acostumam muito com a gente. Eles pegam uma relação ótima. Os pistacides são aves excelentes pets, né? O que que são aves pets? São as aves de companhia, né? Os animais de companhia e tal. E eles sofrem muito, né? Então, vamos imaginar o caso da filó. Graças a Deus, ele conseguiu, né? Ele vai ficar com ela e tal. Mas se ela ficasse ali no ambiente que ela ia ficar, que é, normalmente, um recinto pequeno, que ela não tá acostumada, ia reintroduzir na natureza, provavelmente ela não ia sobreviver, né? Porque ela não sabe, né? E aí, o que que eu faço, né? Então, se a gente comprar uma ave legalizada e depois querer soltar na natureza, meu, ela não vai sobreviver. Você acha que isso aqui, esse cirzinho, sobreviveria na natureza? Não, ele não sabe procurar um alimento. Ele não sabe escapar de um predador. Você quer fazer o quê? Cocô? Faz cocô aí. Faz? Faz? A impaciente é porque ele quer fazer cocô. Faz, o segundo, você é amigo. Você não quer que a gente filma? Não? Então tá, eu vou desligar e você vai. Pera aí. Então, assim, sofri junto com a Janor, estava super do lado dele, na intenção dele conseguir, né? A guarda, o Ibama liberar pra... Pro animal ficar com ele. Porque, realmente, eles criaram laços, né? Confiança, etc. Mas é uma muita burocracia. Ele não fez cocô ainda. Tá enrolando. Vai, faz cocô. Cocô, faz. Faz? 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 Porco! Porco! Viram? Faz força, depois faz cocô e ainda olha. Nossa senhora, viu? Então, assim, fiquei mega contente com a decisão, né? Que ela voltou pra ele, né? Então, ele já vive no habitat, né? Ele que tá no habitat dela, na verdade. E aí, os outros animais, eu realmente não sei. Eu só vi o caso da capivara, mas vi que ele tinha papagaio, tinha não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não soube dessa história. Estava só acompanhando o caso capivara, né? Então, deixando a minha opinião, fiquei mega feliz, tá? Que o animal voltou pra ele e tal. Mas, o meu alerta pra vocês é, não retirem animal da natureza. É da natureza? Deixa na natureza. Se você quer ter um animal silvestre na sua casa, beleza, você pode ter. Encontra um criatório legalizado, né? Que tem todas as licenças, que vai ser permitido vender pra você. E aí, a nota vai vir no seu nome, vai vir tudo certinho. Qualquer denúncia, você mostra ali. Ó, é meu. Não, você não pode levar, né? A não ser que você tenha maus-trato, que você esteja cuidando pessimamente do animal. Aí, super aprovado retirarem, né? Mas, desde que você esteja tratando o animal da maneira correta, não esteja numa gaiola minúscula, pronto, né? Tá tranquilo, né? O animal vai ser um papagaio, uma arala, vai viver aí seus 70, 80 anos com você, né? Ninguém vai poder tirar. Ai, tá gritando, o vizinho tá se incomodando, tá denunciando. Pode denunciar. Seu animal é legalizado, tá tudo certo, né? Então, assim, vocês não precisam ficar com medo. Vocês podem sair com a ave de vocês, etc, 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 né? É um caso que vocês não ficam com medo, né? Então, vocês vão ter o animal, vocês vão ser permitidos a isso, vocês não têm que pagar nada por fora, é só o que você está comprando ali com o criatório, pensando em aves, tá? Falando de aves. Então, já vai tudo certinho pra vocês. E vocês não têm dor de cabeça, vocês não ficam com medo, né? Vocês não ficam com aquela insegurança. Ai, meu Deus, a ave tá gritando, e agora o vizinho vai denunciar? Deixa que denuncie. Deixa que denuncie. Tá tudo certo na casa de vocês, e é isso que importa, né? É isso que vocês têm que pensar e colocar na cabecinha de vocês, tá? Não é porque... Ah, eu vou cuidar, vai ser meu. Não, né? Tem casos que... Eu até já ajudei, em algum caso ou outro, mas, assim, é um dia ou outro, e depois volta pra natureza. É só uma ajuda mesmo, né? Mas pra vocês pegarem pra vocês, pra ser filha de vocês, comprem legalizado, tá? Não peguem da natureza. Pelo amor de Deus, né? Não contribua para um tráfico. Nada disso, tá? Comprem certinho. Paguem mais caro, sim, tá? Tudo subiu de preço, as aves super subiram, e... Enfim, né? Mas o que que não subiu? Não é mesmo? Então é isso. Então comprem certinho, deixe os animais criarem total laço de amor com vocês, e não tenha risco de perder, né? Os animais. Eles são tão fofos, tão puros, tão verdadeiros, né, gordão? Olha o gordão aqui. Olha o gordão que vocês tanto amam. Então o Dedé resolveu fazer esse videozinho comigo aqui, pra mandar pra vocês, e espero que vocês curtam, que vocês gostem, e... Feliz aí pelo Agenor, mas não são todos os casos que tem esse fim, tá? É... Mega feliz mesmo, mas dá muito medo, né? Então não contribua aí com o tráfico, não pegue animal da natureza, e é isso. Tá bom? Então vocês podem ter o animalzinho de vocês, mas comprem sempre legalizado. Fechou? Combinado? Então, ó, tchau, tchau. Espero que tenham curtido, gostado, e comentem aí pra gente conversar nos comentários, tá? Quero saber a opinião de vocês. Beleza? Fechou? Nossa, foi um tchau isso? O que que foi? Tchau! 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 Tá quase saindo. Tchau! Tchau, pessoal! Ampligem, estudar a vida. Essa é a nossa natureza. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.